Graças e paz, meus amados irmãos, alegria imensa estar mais uma manhã com vocês, de forma online. Infelizmente, nós acharíamos que poderíamos estar presencialmente aqui com alguns irmãos, mas infelizmente, agora os decretos não são municipais, os decretos são governamentais. Então, a gente tem seguido aí as recomendações, temos um número reduzidíssimo de irmãos aqui, por isso que eu estou tirando a máscara agora, porque eu estava conversando com os irmãos e estava tendo os cuidados necessários. Mas eu estou pedindo autorização de vocês para poder tirar a máscara, porque não tem ninguém próximo de mim, todo mundo está bem distante. Vamos lá. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versos de número 1 ao verso de número 6. É a nossa meditação nesta manhã, na liturgia. Primeiro João 3, versos de 1 a 6. Quero desejar a todos um excelente dia, dizer que temos que nos cuidar e cremos no nosso Senhor e no nosso Salvador, que dias melhores virão. Brota aquela ansiedade de ver a igreja cheia, ver as escolas, as salas funcionando, das bases da fé cristã, de adolescentes, de batismo, enfim. O nosso coração tem ardido aí com essa expectativa. Dias melhores virão e Deus há de fazer isso pela honra e glória que é dado a Ele. Primeiro João 3, versos de 1 a 6. A palavra do Senhor nos ensina assim. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Sabês também que Ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. De uma forma bem sucinta, meus irmãos, nós somos agraciados. E não somente saber que somos escolhidos pelo Senhor. E sabermos que não somente nós somos salvos e libertos em Cristo Jesus. Mas sabermos que somos filhos do Altíssimo. Sabermos que somos amados pelo nosso Deus. Sabermos que nós somos reconhecidos através de Cristo Jesus. E somos santificados porque o Espírito Santo nos revela e nos faz a imagem e semelhança daquele coautor e consumador da nossa fé. E o nosso Deus, Ele nos purificou e nos purifica de todo o pecado. Para que no dia maravilhoso, o dia da glória, o dia da redenção, veremos o Senhor face a face. Só que nós vemos que existe uma condição. A condição é, aqueles que são escolhidos, amados em Cristo Jesus, viverão esse momento gracioso. Esse momento glorioso. Esse momento maravilhoso. Infelizmente, aqueles que vivem na transgressão das ordens de Deus. Aqueles que vivem distantes do autor e consumidor e consumador da nossa fé. Aqueles que vivem não glorificando e não exaltando porque querem viver debaixo do pecado. Infelizmente, esses não terão a graciosidade e a maravilhosa visão do que está sendo preparado para os seus filhos. Meus irmãos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, eu tenho todos os dias procurado olhar para o autor e consumador da minha fé e da sua fé. Eu tenho procurado visualizar aquilo que falamos semana passada, aquilo que vem trazer esperança para nós. Jesus Cristo é a presença real. Desculpa, a esperança é real. Jesus Cristo é a presença real. Jesus Cristo é aquele que veio encarnado e morreu numa cruz para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos darmos esperança. O apóstolo Paulo já diz lá em 1 Coríntios 13, tem três fundamentos que nós, cristãos, precisamos ter. A fé de que o Senhor nos deu. A esperança de que Ele voltará para resgatar a tua igreja ou Ele vai já nos levarmos. Como diz o próprio apóstolo Paulo, se viver é Cristo, morrer é lucro. E Ele vai chamar aqueles que de antemão Ele escolheu antes da fundação do mundo. Mas também existe o amor, o amor incondicional que Deus tem pelos seus filhos. Eu quero dizer que Deus, Ele tem um amor incondicional por mim e por você. Gostaria neste momento de orar contigo, orar com a sua família, orar para que o Senhor nos dê forças e capacitação para enfrentarmos esses momentos difíceis. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos na tua casa. Quero agradecer ao Senhor, porque em tudo o que nós fazemos é para orar glória de Ti. Quero agradecer ao Senhor por poder entrar na casa dos meus irmãos e compartilhar da boa palavra que o Senhor tem nos concedido. Reconhecendo as dificuldades e as angústias, mas também reconhecendo que o Senhor tem mudado a nossa sorte. E sabemos que a cada minuto, que a cada dia, nos aproximamos do dia glorioso que estaremos com o Senhor face a face. Que essa verdade, ela seja clara nos nossos corações todos os dias. E que possamos aprender sempre com o nosso Deus, com o nosso Jesus, com o Espírito Santo, que nos revela através da tua palavra tudo o que nós precisamos para a nossa vida diária. Fortaleça-nos assim. Agradeça em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se por acaso você não recebeu o boletim, por favor, nos procure para que nós possamos enviar para você o boletim aí no WhatsApp. Quero aclamar os irmãos que estejam orando, continuem intercedendo uns pelos outros. Quero pedir muito aos irmãos que ligassem, que se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, nesse momento de isolamento social, que você orasse, que você intercedesse, que se porventura, se tiver condições, ligue para algum irmão, para alguma irmã, porque nós precisamos, meus irmãos, se importar uns com os outros. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Quero dizer aqui que tanto eu, como o pastor Tiago, como os presbíteros, como os diáconos, estamos à disposição dos irmãos para aquilo que vocês precisarem. Em especial, eu gostaria muito que vocês estivessem colocando a presença do Nosso Senhor, a vida do nosso irmão Amintas, a vida da nossa irmã Tamara. Infelizmente, ela perdeu o seu pai nesta semana, o Zezinho. Infelizmente, vítima da Covid. Temos outras pessoas que estão aí enfrentando essas dificuldades. Nosso boletim aí tem todas as informações, para que você não somente saiba daqueles que venceram a Covid, mas aqueles que estão ainda batalhando contra essa doença terrível, mas nós temos o arado intercedido pelos nossos amados irmãos. Que possamos manter a unidade, mesmo que a distância, mas através da tecnologia que o Senhor concedeu a nós. Eu rogo que Deus esteja fortalecendo a cada um de vocês. Amém? Sem delongas, gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 12. Continuando o nosso estudo sobre a unidade da oração. Temos tratado sobre o tema de conjuntamente juntos. Não tivemos como estar falando com os irmãos sobre o nosso tema, sobre o propósito, especificamente com os irmãos, por causa dessas situações. Mas nós já estamos nos aprofundando no nosso estudo. Atos 12, versículos de número 9 a 19. Eu gostaria que vocês colocassem de pé para fazermos a leitura da palavra do nosso Senhor. Atos, capítulo 12, versos de número 9 a 19. Então nós vamos focar mais no versículo 11 em diante, mas como nós sempre fazemos, uma breve recapitulação do que nós vimos semana passada para nós estarmos seguindo de uma forma coerente os nossos estudos. Atos 12, versículos 9 a 12. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Atos 12, versos 9 a 19. Atos 9 a 19. A palavra do Senhor nos ensina assim. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe, antes, uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele e a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, com o cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, Anunciai isto a Tiago e aos irmãos e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Meus amados irmãos, como nós viemos estudando, já há três domingos seguidos, sobre a unidade, especificamente esse tempo que nós precisamos investir na oração, precisamos gastar mais tempo, não somente na leitura, na inflexão, mas também na unidade, na oração, dobramos nossos joelhos. Nós viemos estudando aí o capítulo número 12 de Atos sobre a unidade da oração. E nós vimos semana passada no nosso primeiro slide uma frase de Martinho Lutero que diz muitas vezes fui levado à oração pela irresistível convicção de que este era o único lugar para onde podia ir. Como nós mencionamos Herodes, ele prende alguns cristãos, ele mata ao fio da espada Tiago, irmão de João. E aí você vai ver essa própria história sendo relatada posteriormente. E dentre alguns irmãos que foram presos, Pedro, ele foi preso no dia das festas dos Pães Asmos. E na Páscoa, Herodes viu que isso alegrou o povo judeu e não somente trouxe alegria ao povo, mas ele estava esperando no dia da Páscoa para fazer um julgamento com relação a Pedro, mas esse julgamento nós sabemos bem que iria sentenciá-lo à morte. E aí o que a história vai nos relatar, o que o texto vai nos dizer no versículo número 5 é que Pedro estava preso com quatro guardas e daqui a pouco nós vamos rapidamente o que nós estudamos semana passada. Mas enquanto Pedro está preso, a palavra de Deus vai nos mostrar que parte da igreja estava orando em favor de Pedro. Parte da igreja estava intercedendo por Pedro. Parte da igreja incessantemente estava clamando pelo apóstolo Pedro. E aí nós vimos no slide semana passada que a situação de Pedro era complicada porque ele estava algemado, ele estava preso com as suas algemas. Havia dois guardas que estavam do lado dele e havia mais dois guardas e toda a troca acontecia sempre com quatro guardas. Por quê? E aí nós gastamos um tempo bom semana passada analisando um pouco da história. Herodes conhecia muito bem a história dos cristãos, principalmente a história sobre a história de Cristo, o que Cristo fez ao ressuscitar o terceiro dia com relação a retirar a pedra e ao suborno com relação aos guardas que nós vimos semana passada. Herodes também conhecia a história de Pedro e João em Atos capítulo número 5, onde o anjo do Senhor já havia libertado o apóstolo Pedro. Então Herodes ele sabia dessas histórias e ele então ele pede para que os guardas eles fiquem de sentinela o tempo todo porque ele falou não é possível que esse homem vai escapar. Humanamente falando nós achamos que as situações elas são difíceis, caóticas e que não há solução. o grande problema é que o ser humano ele nunca vai ter condições de controlar o nosso Deus ele jamais vai controlar o sobrenatural. O natural já é difícil imagina o sobrenatural. Enfim, então a Billy Graham ele vai dizer a gente viu semana passada que a oração não deve ser um fardo mas um privilégio um privilégio que Deus nos deu de forma graciosa para não somente intercedermos a Deus mas isso também desenvolver a comunhão. Aquilo que nós falamos as pessoas às vezes podem ficar chateado conosco pode nos evitar mas ninguém rejeita uma oração. Quando você liga quando você fala com alguém e diz olha eu estou orando por você eu posso orar por você não tem aquele que diz não agora não deixa para depois todos nós queremos que pessoas se importem conosco que orem por nós e o fato é tão claro que as pessoas oraram pelo apóstolo Pedro o apóstolo Pedro então ele foi liberto através de um anjo que veio libertou tirou o Pedro do cárcere e não somente tirou o Pedro do cárcere mas o levou para fora da cidade e aí nós vamos entrar no nosso estudo de hoje aí no nosso primeiro slide que está aí e é um slide provocativo é um slide onde você vê uma figura de algo que é real Deus abre portas onde tudo parecia onde tudo parecia impossível parecia impossível até para o apóstolo Pedro porque o texto vai dizer dos versículos 9 9 e 10 que Pedro ele está ele está vivendo uma situação tão inusitada mais uma vez não é que Pedro está vivendo isso algo novo precisamos lembrar que o apóstolo Pedro ele viveu com Jesus ele viu os milagres que Cristo fez Pedro ele viu as maravilhas que Cristo realizou enquanto ele esteve nesse mundo Pedro ele viu o Jesus ressurreto né ressuscitado Pedro como diz o atos capítulo número 5 ele viveu um momento marcante onde um anjo tira Pedro e João do cárcere e Pedro mesmo diante disso tudo Pedro ele entende que aquele momento era simplesmente uma visão como diz versículo 9 porque porque humanamente falando por mais extraordinário que sejam os nossos momentos com Deus por mais magnífico que seja tudo que nós vivenciamos com o Senhor nós somos seres limitados a nossa fé como eu falei semana passada ela é desse tamanzinho aqui se não é como disse nós tivéssemos fé como um grão de mostarda né nós faríamos coisas extraordinárias o grande problema é que nós todos os dias precisamos voltar para o nosso Senhor mas eu quero dizer para você que Deus ele abre portas aonde parecia impossível Pedro ele então acha que aquilo é uma visão mas quando ele sai da cidade quando eles vão adiante e aí diz que ele entra eles entram em determinada rua então Pedro caindo em si é interessante que esse caindo em si é a mesma palavra do filho pródigo lá em Lucas capítulo de número 15 quando o filho é narrado por Jesus a parábola do filho pródigo e quando o filho pródigo ele está ali no meio dos porcos vendo a lavagem vendo aquela comida horrorosa aí diz a palavra que caindo em si ele fala por que que eu estou aqui nessa situação enquanto os servos do meu pai vivem lá sabe né do bem com o bom e do melhor e eu aqui sofrendo eu vou voltar para a casa do meu pai meus irmãos todos os dias a gente precisa cair em si todos os dias a gente precisa lembrar que não são as circunstâncias da vida que vão nos impedir de sermos cristãos não são as dificuldades da vida que vão nos desanimar a gente precisa cair em si todos os dias e reconhecer e entender que Deus tem cuidados ao lado de nós isso não é fácil porque nós olhamos para as circunstâncias nós olhamos para as dificuldades nós olhamos né para as limitações da humanidade e muitas vezes nós pensamos e até dizemos será será mesmo que tem solução para as nossas vidas será que realmente Deus pode fazer o impossível será que Deus pode fazer coisas extraordinárias mas pode meus irmãos porque o texto vai nos dizer que Pedro caindo em si ele então percebe e ele chega à conclusão que o Senhor enviou o anjo para livrar da mão de Herodes ou seja para livrá-lo da morte porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso o nosso Deus é um Deus cuidadoso o nosso Deus ele não permitiu que a vida de Pedro fosse ceifada porque o nosso Deus ele é soberano ele cuida do seu povo ele cuida dos seus pela sua sábia sabedoria e porque os planos de Deus vão se concretizar de uma forma ou de outra porque Deus tudo o que ele estabeleceu está se concretizando eu quero dizer para vocês que o que nós vivemos não deveria ser para nós um motivo de desespero ou uma resposta final por quê? por quê meus irmãos? a Bíblia nos diz a Bíblia vai nos relatar que nós vamos passar por inúmeras aflições Tiago vai nos dizer que nós vamos passar por lutas que nós vamos passar por provações mas a gente tem que ter alegria e força para enfrentarmos as provações o que que então nós precisamos entender o que nós precisamos compreender slide aí feito pelo Herber Carlos Campos eu tive a oportunidade de ver muitas vezes Herber Carlos Campos Jr no encontro da Fiel ele diz uma frase muito interessante sobre a oração ele diz oração não é uma demonstração de poderzinho que convence a Deus mas um reconhecimento da nossa pobreza de espírito e dependência de Deus a oração tem que nos mostrar o quão grande Deus é e quão pequeno nós somos e aí eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo de número 12 atenção versículo 12 e 13 olha só Pedro reconhece Pedro cai em si e ele viu que o anjo mandado pelo Senhor o livro da morte e então ele vai para a casa de Maria mãe de João ou seja mãe de João provavelmente ali é o meu irmão de Jesus ou Maria mãe de Jesus e eles estão ali eles estão ali juntos e interessante que eles estavam reunidos e eles oravam eles estavam orando intercedendo a Deus aí vai dizer que uma mulher chamada Rod ela vai à porta porque alguém estava ali chamando eu gente estou aqui alguém pode abrir a porta fazendo um favor e aí ela ouve a voz e ela reconhece que é a voz de Pedro e de uma forma alegre ela nem vai lá recepcioná-lo ela vai lá dizer para o pessoal dizer assim ô gente Pedro e na porta de casa Pedro está aqui gente é fenomenal como a nossa fé ela é pequena mesmo nós estamos intercedendo porque a resposta dos irmãos ali é uma resposta curiosa porque eles dizem mulher você está louca versículo de número 15 você está doida como é que você está afirmando algo Pedro ele está preso Pedro ele está ele está ele está num presídio de segurança máxima não tem como Pedro sair dali meus irmãos mesmo nós orando mesmo nós clamando ao Senhor infelizmente muitas vezes nós duvidamos e muitas vezes nós perguntamos será mesmo que Deus vai resolver essa situação será que Deus realmente ele vai atender o nosso pedido será que Deus ele vai realmente atender ao nosso clamor meu irmão o maior clamor da humanidade Deus não só atendeu mas ele realizou em Cristo Jesus a Bíblia nos ensina que a gente tem que buscar ele em primeiro lugar as outras coisas ele vai acrescentar nas nossas vidas porque ele sabe o que nós precisamos até as respostas negativas de Deus as nossas orações para nós é bênção porque Deus sabe o que é melhor para nós mesmo eles orando intercedendo ele diz mulher você está louca como é que você fala um absurdo desse não tem como Pedro ter escapado versículo diz que ela porém persistia em afirmar eu ouvi a voz dele eu ouvi a voz dele não é não é não é voz de outra pessoa não é dele aí diz assim não provavelmente é o seu anjo você ouviu falar né é engraçado que a gente sempre fala assim você precisa ter nós temos que ter um anjo da guarda e se a gente olhar por esse texto aí a gente mesmo tem um anjo da guarda é verdade que a gente ora que os anjos do Senhor estejam em redor em derredor nossa aí eu quero pensar um pouco sobre a questão de anjos porque a gente fala muito né a questão aí da trindade que a gente tem que clamar de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo mas Deus Ele manda os seus anjos para interceder por nós e o próximo slide vai nos dizer aí que a oração ela está de acordo com a vontade de Deus e segundo a vontade de Deus Ele não só intercede por nós mas Ele manda os seus anjos mas isso tudo em decorrência não da minha vontade mas da vontade daquele que tem cuidado e zelado de nós né o pessoal está atônico dizendo você é louca e ela diz não eu ouvi a voz de Pedro Pedro está aí na porta e ele diz não deve ser o seu anjo da guarda deve ser o seu anjo protetor vamos dizer assim o que eles não estavam entendendo é que Deus estava estava agindo diante da oração deles porque Deus Ele ouve a oração do seu povo e segundo a vontade dEle Ele nos ouve primeiro João capítulo 5 versículos 14 e 15 vai nos mencionar isso primeiro João capítulo 5 primeiro João capítulo de número 5 versos 14 e 15 diz assim preste atenção primeiro João 5 versículos 14 e 15 eu vou ler o 3 também mas o foco é o 14 e o 15 essas coisas escrevi a fim de saber diz que tens a vida eterna a vós outros que credes em nome do filho de Deus e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e sabemos que ele que ele nos ouve quando ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito segundo a vontade do nosso senhor nós não só temos a convicção que ele nos ouve mas segundo a boa vontade ele vai realizar para a honra e glória dele mesmo o que que isso tem a ver conosco o que que isso tem a ver com você meu irmão minha irmã o que que aquele pessoal precisava entender ali em atos que nós precisamos entender também primeiro lugar nós devemos orar e interceder diariamente ao nosso Deus porque eu e você precisamos diariamente conhecer com a vontade de Deus para a nossa vida e essa vontade essa verdade ela está expressa nas escrituras João 8 32 diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você e eu precisamos conhecer essa verdade eu e você precisamos conhecer a verdade do evangelho a gente precisa conhecer a verdade contida na palavra da verdade hoje né eu ainda sou daqueles que ainda uso né as folhas de papel mas como nós estamos vivendo agora no mundo tecnológico né a gente né hoje as pessoas usam a celular é celular smartphones ipad ipod enfim não importa né qual o meio que você usa para ter acesso às escrituras o que importa é que você precisa conhecer e reconhecer as vontades do nosso Deus e elas se encontram contidas na palavra da verdade conhecereis a verdade e essa verdade vai me libertar e vai te libertar segundo para o nosso oração estar de acordo com a vontade do nosso Senhor nós precisamos conhecer qual a vontade de Deus através da oração né aí aí a gente poderia pegar inúmeros textos mas o próprio livro do capítulo 5 de 1 João vai dizer que nós vamos interceder ao nosso Deus e segundo a vontade dele ele vai nos atender e ele vai nos atender porque a nossa vontade ela está que ele tem que estar de acordo com a vontade dele por isso que é necessário meu irmão minha irmã nós termos leitura da palavra diária nós meditarmos nessa palavra nós conhecermos essa palavra porque porque meus irmãos diante das crises que temos enfrentado o desânimo as tristezas as frustrações né a angústia o desespero né o caos ele vai brotar naturalmente dos nossos corações porque humanamente falando o mundo não tem jeito humanamente falando né a tendência é piorar e as escrituras já nos informam com relação a isso agora porque que eu e você temos esperança porque que eu e você temos todos os dias satisfação em vivermos nesse mundo não é porque esse mundo vai nos trazer alguma esperança mas é porque a nossa esperança está no autor e consumador da nossa fé jeremias em lamentações quando ele está olhando para o caos e nós falamos semana passada no nosso sermão jeremias ele olha para o caos mas ele não define a sua vida no caos mas ele lembra quem é o deus que ele serve quem é o deus que usou para alertar o povo para falar com o povo ele diz esse deus que está permitindo que isso aconteça é o mesmo deus que vai estar trazendo alegria amanhã porque a alegria não estão nas circunstâncias do mundo as alegrias estão na presente a presente presença do nosso deus do nosso senhor do nosso salvador terceiro a aprender aprender a oração estar orando de acordo com a vontade do nosso deus é aprendendo todos os dias qual é a vontade do nosso pai e qual que é a vontade do nosso pai para minha vida e para sua vida nós precisamos conhecer a vontade de deus nós precisamos orar segundo os desejos do nosso senhor orar como convém porque a gente não sabe tiago vai dizer que a gente não sabe orar como convém mas a gente sempre quer buscar as nossas realizações mas a palavra de deus o entendimento da palavra o espírito santo vai nos moldando a vontade dele para que para nós entendermos qual a vontade do pai para minha vida e para sua vida mateus capítulo 12 versículo de número 46 a 50 vai nos ensinar mateus 12 versículos 46 a 50 mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 que nos ensina assim falava ainda jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falhar-lhe falar-lhe alguém lhe disse tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te porém ele respondeu jesus ao que lhe trouxera ao aviso quem é minha mãe e quem são meus irmãos e estendendo a mão para os discípulos disse eis minha mãe e meus irmãos porque qualquer que fizer a vontade de meu pai celeste este é meu irmão irmã e mãe a vontade de deus pai é fazermos aquilo que o senhor já nos ensina lá no antigo testamento em êxodo 20 amarás que ele resume os dez mandamentos em dois amarás pois o senhor teu deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu entendimento e o segundo semelhante a esse ama teu próximo deus ele não está jesus ele não está dizendo agora que ele está desconhecendo maria desconhecendo seus irmãos ele não está dizendo isso o que ele está afirmando é a minha família não é de sangue a minha família é eterna porque a minha vontade ela não está condicionada aos padrões à cultura ou a linhagem familiar o meu padrão a minha vida o que eu vivo e o que eu compreendo e estou ensinando para vocês é que a minha família ela é muito maior porque ela não é uma família momentânea ou ela é resumindo algumas pessoas a minha família ela é eterna porque a minha família procede de todos aqueles que fazem a vontade do pai meu irmão minha irmã eu não tenho dúvidas que nesse momento de desespero de luta e de extrema preocupação que estamos enfrentando eu não tenho dúvidas que Deus está nos chamando para que a igreja se levante em clamor em oração em dar aquilo que a humanidade não pode dar o próprio Senhor Jesus a missão da igreja é darmos aquilo que a igreja darmos aquilo que o mundo não pode dar o mundo não pode dar paz o mundo não pode dar segurança o mundo não pode dar vida o mundo não pode as pessoas não podem os médicos não podem mas Jesus ele pode dar é interessante que essa semana que se passou na quarta-feira nós fizemos uma live no Projeto Milênios que vocês sabem que eu faço parte e nós estivemos conversando com a médica a pneumatologista Raquel agora me fugiu sobre o nome dela mas o nome dela o primeiro nome é Raquel e ela está fazendo seu doutorado mas o que ela disse para nós foi o seguinte pastores o homem não tem o controle sobre o que é nessa pandemia sobre as variantes tudo bem nós temos uma vacina que já está trazendo uma resposta trazendo uma certa uma certa solução mas não há solução porque as próprias vacinas não garantem sucesso de vida não garanto Jesus garantiu a minha vida e a sua vida na cruz do Calvário e aí o que nós precisamos compreender e entender o que nós precisamos a terem na consciência que Deus ele não está preso às circunstâncias humanas às circunstâncias humanas Herodes achou que poderia atentar com a vida de Pedro mas Herodes não podia absolutamente nada os irmãos não estão acreditando que Pedro estava livre tanto é a verdade que eles dizem para Herodes deve ser o anjo deve ser o anjo deve ser o seu anjo da guarda mas não o próximo slide vai nos mostrar aí a respeito a respeito a aliás faltou esse slide ó Tiago faltou esse slide né aí mas eu quero chamar a atenção de vocês sobre essa questão aí do que envolve a questão desses anjos né ou essa questão de termos a providência de Deus através de anjos que Deus nos manda livro de Daniel por exemplo capítulo de número 10 gostaria que você abrisse em Daniel livro de Daniel capítulo de número 10 Daniel 10 Daniel capítulo de número 10 versículo 21 Daniel 10 versículo de número 10 versículo de número 31 vai nos mostrar uma coisa muito interessante Daniel 10 21 e depois você pode abrir também Mateus 18 versículo 10 primeiro Daniel 10 21 vai dizer assim mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel vosso príncipe Daniel ele está enfrentando uma terrível né perseguição do rei né do rei Ciro né rei da Pérsia e Daniel ele é consolado pelo próprio Deus através do anjo mandado para consolar Daniel aonde versículo de número 11 vai dizer assim ele me disse Daniel homem muito amado está atento as palavras que te vou dizer levanta-te sobre os pés porque eis que te sou enviado ao falar ele comigo essas palavras eu me pus em pé ter momentos com o Senhor não é fácil mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que você vai ver por toda a palavra de Deus por toda a escritura você vai ver que várias vezes anjos são levantados pelo Senhor para cuidar para zelar do seu povo e quando a gente menciona essa gíria né que todos nós temos um anjo da guarda né eu não duvido que o Senhor ele concede os seus anjos para estar cuidando zelando e nos livrando do mal assim como nós temos demônios né que estão nos atacando diariamente o Senhor ele manda os seus anjos para estar cuidando de nós o próprio texto vai nos relatar que o anjo do Senhor ele vem e tira Daniel do cárcere né nós vamos ver no antigo testamento manifestações de anjos né evangelho de Mateus capítulo 18 10 vai nos dizer o seguinte preste atenção evangelho de Mateus capítulo 18 versículo de número 10 vede vede não desprezeis a qualquer dentes pequeninos porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu pai celeste é interessante que no judaísmo dizia que os anjos né a a que só os anjos da né da mais alta né é corte ou da mais alta categoria poderia ver o rosto de Deus mas o que nós percebemos através da fala de Mateus dado pelo próprio Senhor Jesus é que os pequeninos eles tem o privilégio de serem protetores né ou de serem protegidos ou protetores como protetores desses anjos ou seja a a a concordância dada aí no no grego e não é fácil essa compreensão é de que assim como nós temos os anjos que nos guardam eles nos guardam desde o ventre dos nossos pais e assim como nós somos assistidos os pequeninos também são assistindo porque diariamente esses anjos eles estão olhando para o pai e através da ordenança do pai eles agem de conformidade com a vontade dele voltem lá para Atos por isso que a a os irmãos que estão ali estão dizendo mulher você ouviu o seu anjo aí o versículo 16 em diante ele diz entretanto Pedro continuava batendo então eles abriram viram e ficaram atônitos ele porém fazendo-lhe sinal com a mão para que não falassem ele contou tudo o que lhe havia feito eu quero chamar atenção de vocês que nós somos diariamente guardados pelo nosso Senhor Pedro ele relata ele é testemunha real do que Deus fez através das orações que os irmãos estavam fazendo na vida dele quero chamar atenção de vocês para uma frase que eu gosto demais de John MacArthur que diz assim o verdadeiro evangelho não promete saúde não promete bem estar não promete um matrimônio perfeito não promete dinheiro não promete nada mais do que o perdão e poder e o poder divino promete coisas celestiais e não terrenos o evangelho promete o cuidado zeloso de Deus para com seu povo para com sua igreja quem não pertence ao Senhor infelizmente infelizmente tem a sua vida a redigida né ou dirigida por princípios humanos ou por decisões humanas o que o texto vai nos relatar no final de atos aí e caminhando para o nosso final é que no outro dia né no quando eles estão indo buscar Pedro o que vai dizer é que teve um grande alvoroço porque os soldados não sabiam explicar o que havia acontecido o versículo vai dizer sendo jardia houve não um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido ou seja os soldados eles estão eles estão angustiados os soldados eles estão atônitos eles estão desesperados por quê? porque como é que eles vão explicar o inexplicável é isso que o evangelho faz como você explica o inexplicável a ciência não explica o inexplicável a a a a medicina a biologia a química né a os estudiosos humanos não explicam o inexplicável né Salomão na sua sabedoria vai dizer ela é eclesiastes não adianta você escrever você ter maturidade você fazer livros né você ter conhecimento de todas as coisas isso é tudo enfado isso tudo né perspectivas humanos a missão principal nossa é teme a Deus e guarde seus mandamentos porque esse é nosso dever porque nós não temos como explicar o inexplicável né pessoas clamam a nós falam pastor ora porque fulano de tal está na situação difícil a pessoa está na situação delicadíssima a pessoa está na situação deplorável e aí nós somente intercedemos nós clamamos e de repente acontece algo extraordinário que os médicos não explicam que a ciência não né não 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 consegue descrever Deus ele é inexplicável em todas as suas ações e os soldados estão alvoroçados porque como eles vão explicar isso para Herodes o texto vai nos dizer que o fim deles infelizmente foi pagar com a própria vida o versículo de número 19 vai dizer que abriu-se então o inquérito com as sentinelas e ordenou que fossem justiçadas ou seja o decreto era com a vida e isso não tinha como acontecer do contrário se vocês pararem e pensarem um pouco vocês lembram da história bíblica né que vai ocorrer né com o apóstolo Paulo quando ele está preso né e aí tem um terremoto e aí o guarda quando ele vê né que os muros tinham caído e ele não enxerga ninguém né e ele vê que as celas estão abertas ele ele sabia que não tinha escapatória só que contrário de Pedro que vai embora né porque ele seria morto o apóstolo Paulo fala não, não, não não faz essa bobagem não não se mata não estamos todos aqui estamos todos aqui né é o carcereiro diz o que eu preciso fazer para ser salvo meu irmão minha irmã eu e você precisamos aprender a entender a magnitude a dimensão de quem é Deus eu e você precisamos compreender a dimensão do ressurreto eu e você precisamos compreender quem é o nosso Deus nós precisamos todos os dias lembrarmos que as promessas de Deus não é para esse mundo mas as promessas de Deus já foram cumpridas em Cristo Jesus para que nós vivamos o hoje com a certeza de que ele está conosco mas se amanhã ele nos chamar nós estamos preparados tenha convicção e tenha certeza que o nosso Deus é um Deus segundo João Marcardo que não promete coisas desse mundo mas o que ele prometeu para nós são bênçãos celestiais e isso basta para nós vamos orar obrigado Senhor pelo privilégio que nós temos de servir a Ti obrigado Senhor porque nós queremos que o Espírito Santo do Senhor está conosco e que os Teus anjos estão acampados em nosso redor nos livrando Pai livrando os meus amados irmãos das situações tão difíceis tão delicadas e mesmo diante das adversidades o Senhor demonstra o Teu amor a Tua graça a Tua misericórdia sobre nós fortaleça-nos cuida da Tua da nossa amada igreja Pai e da igreja do Senhor espalhada nos quatro cantos do nosso país tem misericórdia eu rogo assim em nome de Jesus amém meus irmãos quero desejar a todos um ótimo dia dizer que se Deus nos permitir nos vamos nos encontrar às 18h30 e mais uma vez precisamos seguir as recomendações não tem sido fácil tem sido delicado para todos nós mas eu creio que o nosso Deus o nosso Senhor o nosso Salvador tem que cuidar desalado de nós um ótimo dia nos vemos às 18h30 se Deus nos permitir fiquem todos com o nosso Senhor com o nosso Salvador o nosso Senhor o o o o o o o o